Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo nosso do canal Doce na Medida. E hoje a gente tem cenoura. E isso aqui vai virar bolo. Teve um monte de gente pedindo bolo. A gente tem vários tipos de bolo na confeitaria. Bolos com base de massa de espuma de ovos, tipo pão de ló. Bolos que a gente chama de método cremoso, que são bolos que tem manteiga, gordura. O bolo de cenoura não tá nenhum desses dois clássicos. Ele vai tá lá nos cremosos. Mas ele tem um preparo super simples e rápido. No liquidificador. Mas eu vou ensinar a dica e falo ela logo mais. Que não vai deixar vocês errarem ele nunca mais. Acompanha com a gente. Eu sou a Tatiana Santos, a Tati pra todo mundo. E eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria. E a minha experiência com o meu negócio. 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente. Vamos lá então. Olha só. O preparo de hoje é bolo de cenoura. A nossa receita é super simples. Primeira coisa que eu acho importante que vocês saibam antes de começar a receita. A assadeira que eu vou fazer é essa assadeira média. Aro diâmetro 20 centímetros com um furo no meio. Aqui vai caber um bolo de meio quilo. Mas isso é um bolo pequeno. Eu não sei como é que é na sua casa. Mas na casa da minha avó, na casa da minha tia, na casa da minha mãe. Onde a gente come bolo de cenoura. Na assadeira retangular. Aquela assadeira média. Cabe três receitas dessa. Então gente, esta receita de um bolo é para fazer um bolo deste tamanho de 500 gramas. Se você vai fazer uma assadeira maior, no mínimo dobra a receita. Se você vai fazer aquela assadeira bem grande, tem que triplicar a receita. Tá joia? Para essa receita, a gente vai usar dois ovos. São aproximadamente 100 gramas de ovos. Um ovo pesa em média 50 gramas. Em algumas receitas, é muito importante a quantidade exata. Então a gente tem que usar por peso. Aqui, se variar 5 a 10 gramas para mais ou para menos, não tem problema. Então eu posso falar com vocês em unidade. Dois ovos. 40 ml de suco de laranja. 120 gramas de açúcar. 110 gramas de cenoura. 50 ml ou gramas de óleo. Eu peso os meus líquidos, tá? As minhas receitas estão com os líquidos em gramas. Daí, para isso, usaremos 130 gramas de farinha de trigo. Uma pitadinha de sal. E 12 gramas de fermento químico. Bom, daqui, o que importa a gente saber? A receita que eu estou passando para vocês, é a minha receita. A receita que eu uso aqui na bolo de mesa. Que é a minha loja de bolos. Que vocês já, quem está acompanhando e conversando com a gente, tem sabido. Eu tenho uma loja aqui em Campinas, e eu trabalho com bolos. E eu só trabalho com ingredientes naturais. Tipo, com a cenoura mesmo. Pode parecer estranho para vocês não ser assim. Mas a maioria dos lugares que trabalham com alimentação de coletividade, com coisas em grande quantidade, trabalham com pré-mistura. Que são aqueles pós prontos, que você só põe água, às vezes você põe água e ovo, bate e vira bolo. Aí, ali, a gente vai ter saborizante artificial, a gente vai ter conservante, a gente vai ter outros aditivos. Então, aqui eu trabalho no estilo que você faz na sua casa, um bolinho caseiro. Então, a gente vai trabalhar com o legume fresco. A minha principal dica para o bolo de cenoura, eu falo já. É cozinhar a cenoura. Alguns produtos, algumas frutas, alguns legumes, tem um tipo de enzima. Que quando, e aí depende de quanto ela está ativa, o quão ácida essa cenoura é, porque a cenoura tem açúcar, mas também tem acidez, ela vai atrapalhar muito o crescimento do seu bolo. Por isso que, às vezes, você faz bolo de cenoura e ele sola. Já passou por isso? Gente, a maioria das pessoas passa por isso. Bolo de cenoura tende a solar por conta disso. Principalmente, se a gente coloca muita cenoura na massa. Então, eu trouxe aqui a receita que eu uso aqui, que é uma receita de uma quantidade muito moderada de gordura e açúcar. Então, não é gordura e açúcar em excesso. Além disso, eu trabalho com a cenoura cozida. Essa é a grande dica que eu tenho para vocês. Se você quiser tentar cozinhar a cenoura e usar ela cozida na sua receita, fica à vontade. Mas eu estou passando a minha, porque eu acho que ela é bem equilibrada. E a gente vai ter uma surpresa até o final desse vídeo, porque eu vou comparar vários tipos de receita de bolo de cenoura. E você vai ver o que você pode e o que você não pode fazer. Vamos preparar a bancada, então, para a gente começar. Bom, bancada pronta, ingredientes aqui na bancada. E eu vou tirar os ingredientes daqui e vou mostrar para vocês que está igual. Eu fiz questão de usar o mesmo utensílio. Por quê? Porque eu vou gravar agora para vocês uma comparação. A gente vai fazer uma receita de bolo de cenoura com a cenoura cozida e uma receita de bolo de cenoura com a cenoura crua. E a gente vai ver exatamente a diferença entre os dois. É a mesma receita e tudo exatamente na mesma quantidade. Então, ó, suco de laranja, óleo. O óleo vegetal pode ser o que você preferir. Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, o que você preferir. Poderia ser manteiga. Aqui eu não uso manteiga, porque a maioria dos meus clientes, ou muitos deles, têm intolerância à lactose. E eu preparando com pouco óleo e outra parte do líquido eu ponho suco. Já deixa o bolo menos gorduroso. E o óleo sendo um óleo vegetal, a gente não tem derivados de leite. E aí o intolerante à lactose pode consumir. Açúcar. Dois ovos. O trigo. E as 12 gramas de fermento. Bom, então como vocês podem ver, fiz questão de deixar as duas receitinhas idênticas pra gente começar. Bom, pessoal, com os ingredientes todos aqui, a gente vai começar as receitas. Eu vou preparar a primeira. E do mesmo jeito, no mesmo tempo, inclusive, eu vou usar um cronômetro que eu separei. Turnan, por favor. Isto, obrigada. Acho que eu encostei o dedo já. Deixa eu dar um stop. Separei um cronômetro. A gente vai cronometrar quanto tempo ele bate na batedeira, quanto tempo ele bate no liquidificador. E daí quanto tempo ele assa. Pra vocês verem que vão fazer exatamente a mesma coisa com os dois. E aí a gente vai ver junto se tem, afinal de contas, uma diferença de resultado entre a cenoura cozida e a crua. Às vezes dá muita diferença, às vezes não dá tanta. Eu já preparei meu forno. Eu tô usando aqui um forno de lastro. É um forno que tem pedra embaixo. Aliás, a gente tá fazendo um papo na medida, a gente vai gravar ali essa semana e vai soltar logo, logo, sobre fornos. E eu vou explicar pra vocês a diferença entre todos os tipos de fornos. Como eles se comportam, quais são as características de cada um. Eu acho que vai ajudar muito vocês a tirarem algumas dúvidas, tá? A gente vai assar em temperatura média. Temperatura média pra bolo é 165 graus. Eu sei que a maioria dos fornos caseiros, aquele botão do termostato, já começa indicando... Ah, eu realmente apertei o timer. Nhoi, nhoi. Ele já começa indicando 180 graus. Como se fosse a temperatura mais baixa. Pessoal, às vezes, aquilo ali é só um desenho. Nesses fornos caseiros a gás, aquilo ali é um desenho. Ele tá desenhado o número. Ele não tem um termostato que realmente meça a temperatura e te fale que temperatura o seu forno está. Então, a minha dica é você fazer num forno moderado. Você conhece o seu fogão, então só você vai saber. Você vai saber se o seu forno baixo realmente é bem baixinho. É tão baixo que não esquenta. Ou se o seu forno baixo já é quente. Então, é num forno moderado que eu vou assar o bolo. Aliás, temperatura de bolo pra assar bolo é uma coisa fundamental. Vamos começar a receita. E eu vou explicando tudo isso em mais detalhes. Bom, a primeira receita que eu vou preparar não tem uma ordem. Vou precisar do liquidificador, Turna, por favor. Muito obrigada. Eu acho que eu vou começar com a cenoura crua, porque realmente tanto faz. Esse bolo é super fácil. É o bolo que provavelmente você faz em casa. A gente vai colocar os líquidos da receita. Que são o suco, 40 ml, 50 ml de óleo. Junto com o açúcar, 120 gramas. É isso? Junto com 110 gramas de cenoura e junto com os ovos no liquidificador. E eu vou bater 4 minutos. Vou começar. Super complicado, olha só. Gente, eu pesei tudo com balanças de precisão, tá? Cenoura crua. Açúcar. E dois ovos. Perfeito. Agora eu vou ligar o liquidificador. E agora a gente vai então bater. A gente vai bater 4 minutos. Então, vou preparar o meu timer. E vamos lá. O timer apitou e passaram seus 4 minutos. E aí a gente vai continuar o preparo. Pra finalizar, gente, é muito simples. A gente vai levar o líquido que a gente bateu no liquidificador até a batedeira. E vai bater mais 4 minutos. E eu vou aproveitar, já que a gente tá fazendo a mesma produção. É bolo de cenoura. Aliás, a mesma receita. Acho que pingou no meu rosto. A mesma receita. E tudo igualzinho. É... Eu vou bater... Ai, gente, perdi. Vou recomeçar aqui, tá bom? A gente vai bater aqui... É... No mesmo liquidificador. É isso que eu queria dizer. Sabe por que eu me perdi? Eu vou contar, vou contar, vou contar. É que eu tenho... A minha família não é daqui, do estado de São Paulo. E eu tenho uma filhada minha chegando de viagem. Eu escutei a voz dela. Acho que ela chegou pra visitar a gente no meio da gravação. E eu tô muito feliz. É isso. Bom, aqui a gente vai colocar a farinha. E eu já coloquei a pitada de sal aqui. Gente, eu dou uma mexidinha assim, ó. Com o próprio globo da batedeira. Só pra farinha se misturar e ela não voar pra todo lado quando a gente liga a batedeira. Quatro minutos batendo. E enquanto bate isso, o líquido do outro pudim... Do outro bolo, perdão, vai pro forno. E eu já escrevi na assadeira cenoura crua e cenoura cozida. Pra gente não confundir. E aí Tchau. Tcharam, o timer apitou. E aí é assim, ó pessoal, eu tentei agilizar, mas não vai dar muito certo porque eu preciso falar com vocês. Eu faço tanto bolo por dia, são tanto, um emendado no outro, a gente usa muitas batedeiras e liquidificadores ao mesmo tempo. Mas esse aqui, ele entrou quando esse aqui já estava batendo a um minuto, então falta um minuto para bater o liquidificador do bolo de cenoura com a cenoura cozida. Eu vou deixar ele paradinho e depois eu vou ligar ele novamente, porque aqui a gente vai colocar agora o último ingrediente. Em qualquer bolo, pessoal, e daí não é só bolo de cenoura, qualquer bolo que vá fermento, fermento químico, porque, aliás, fermento biológico não entra em bolo. O fermento biológico, ele tem uma outra reação, uma outra ação sobre as massas. Ele fermenta em temperatura ambiente, ele faz o crescimento dele, o papel dele lá. Aqui é fermento químico. A gente vai jogar as 12 gramas de fermento. Se você não tiver balança, é mais ou menos uma colher de sopa rasa. Essas coisas de medida caseira é bem complicado, gente, porque aí assim, ó. Um pega uma colher de sopa assim, o outro pega uma colher de sopa assim, e o outro tem uma colher de sopa desse tamanho, enquanto o outro tem aquelas mais pontudas assim, que é menor. Então isso faz variar completamente. O ideal é você ter uma balança. Eu uso uma balancinha, tá perdido por aqui, depois eu encontro. É uma balancinha, custa 30, 35 reais. Ela não é um absurdo, é um investimento que vale a pena se você quer ter precisão. Principalmente se você faz pra vender. Aí eu acho que é fundamental. Fermento colocado aqui, a gente vai incorporar o fermento com a mão, mexendo de baixo pra cima. Pessoal, na minha loja, quando eu faço receitas de 10, 20 bolos de cenoura ao mesmo tempo, eu faço essa incorporação... Aí é uma batedeira grande, industrial. Eu faço essa incorporação na batedeira, mas tem que bater 30 segundos no final, igual eu tô fazendo aqui. Então quando eu termino de bater a massa, eu ponho o fermento e bato 30 segundos. É apenas o tempo suficiente pro fermento se misturar com os outros ingredientes aqui da preparação. Por quê? Porque o fermento químico, ele tem a ação dele a partir do contato com o líquido e da temperatura. Então a partir do momento que você colocou ele aqui, ele começa a reagir. Se você demorar com essa massa parada há muito tempo, ele vai reagir fora do forno. Ele vai formar bolhas, mas as bolhas vão estourando e vão indo embora. Não vai dar fofura no seu bolo. Então quando ele entrar no forno, às vezes ele até cresce, mas não o suficiente. E aí o seu bolo não cresce tanto. Outro segundo problema do fermento. Então não podemos demorar pra colocar no forno e não podemos bater em excesso. Porque o atrito... Se você fizer assim com a sua mão, em segundos ela já esquenta. O atrito entre as partículas batendo aqui vai gerar calor. E o calor vai fazer com que ele haja mais rápido ainda. Então bater dois minutos o bolo é assassinar ele com o fermento. Porque daí o fermento perdeu a ação dele de novo fora do forno. E a gente quer que ele cresça no forno moderado. Bolo de cenoura crua. Vou só despejar a massa aqui dentro. Eu vou raspar bem a batedeira, porque eu vou usar a mesma batedeira. Eu não vou nem lavar pra colocar o outro bolo. Temperatura do forno. Eu comentei com vocês que é importante que a temperatura seja controlada. Ela vai ter que ser entre 165 e 170 graus. É forno moderado. Por que, gente? Porque quando a gente faz bolo, o bolo tem que crescer na mesma velocidade onde a farinha e os outros ingredientes cozinham e ele enrijece. Se você colocar um bolo no forno alto demais, o que vai acontecer? Ele vai queimar em cima. E aí depois... Só que lá dentro ainda tá líquido, porque não deu tempo nem dele aquecer no meio. Ele só aqueceu na superfície dado o calor do seu forno. E aí quando ele for crescer, ele vai formar aquela montanha assim. Sabe aquele caroço assim? Porque a parte do meio vai fazer pressão na superfície que já está assando. Já tá praticamente assada. Se eu colocar no forno muito baixo, muito manso, o que vai acontecer? O bolo vai desidratar. Ele até cresce homogeneamente, mas ele praticamente desidrata. Então ele fica seco depois de pronto. E não é isso que a gente quer. A gente quer um bolo leve e fofo. A gente tem que sempre... A receita já tá padronizada pra essa forno que eu trabalho. Tem que deixar uns dois ou três dedos, pelo menos um terço da assadeira livre pra o crescimento do bolo. A gente vai então colocar no forno já nessa temperatura pré-aquecido. E eu tenho uma dica se você usa forno a gás comum. Como fornos a gás são muito difíceis de a gente controlar a temperatura e eles normalmente não estão na temperatura que tá indicando no botão, como eu já falei. E se você quiser mais detalhes, acompanhe o nosso papo sobre fornos. A minha dica seria não pré-aquecer. De verdade. Coloca o seu bolo e liga o seu forno. Porque o seu forno a gás é desse tamanhinho, gente. Ele vai esquentar em cinco minutos. E aí é o tempo certo desse bolo já começar a se desenvolver. Você tem menos problema do que você deixar o forno pré-aquecido. Se você pré-aquecer, você tem que garantir que ele não vai estar mais alto do que 170 graus. E às vezes é muito difícil controlar isso no forno caseiro. Podemos levar isso pro forno então? Vou colocar aqui. Tem uma luz aqui. Eu não sei se nosso câmera vai conseguir acompanhar. Vai pro forno. Vou baixar um pouco a temperatura. E pronto. Agora a gente tá preparado pra continuar batendo o próximo bolo. Esse aqui então é o bolo da cenoura cozida. Vocês vão ver que a comparação da receita da cenoura cozida com a cenoura crua vai dar diferença até de cor no seu bolo. Eu gosto mais da cor da cenoura cozida. Ele fica mais amareladinho. Faltou bater um minuto, não faltou? Então eu vou bater mais um minuto. E aí eu vou terminar da mesma forma. Eu vou colocar a farinha e bater mais quatro minutos. Eu volto a falar com vocês depois que a farinha do segundo bolo tiver batida. Eu vou pegar um outro timer e eu vou marcar o tempo. No meu forno, na temperatura ideal, esse bolo vai demorar trinta exatos minutos para assar. Tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou deixar batendo aqui. Mais um minuto. Apitou. Pessoal, mais quatro minutinhos. Então teve um de liquidificador, mais quatro aqui e mais alguns que eu vou falando com vocês. O turno tá marcando. Pra gente ver a diferença de tempo entre um e outro. Os dois bolos assarão exatos trinta minutos. Só que o primeiro que eu coloquei vai sair alguns minutos antes do segundo, que vai entrar alguns minutos depois. Claro, né? A gente vai finalizar exatamente da mesma forma. Massa, fermento, exatamente a mesma quantidade, 12 gramas. Mexeremos com o fuê de baixo pra cima. Enquanto a mistura aqui, eu queria comentar que tem bastante gente pedindo curso. A gente não tá conseguindo ainda trabalhar com isso por conta da nossa demanda. A gente tá começando com o canal e a gente tem uma série aí de atividades. Mas a gente tá preparando umas apostilas maravilhosas, com tudo que eu explico aqui. Tudo escritinho, com muito mais conteúdo teórico e algumas receitas maravilhosas sobre temas específicos. E essas receitas logo logo vão estar disponíveis no nosso site. O nosso site é o www.docenamedida.com Não tem BR, tá bom? É .com Bom, o bolo vai pra cá. E aí, pessoal, eu preparei uma coisa que eu achei que pudesse interessar vocês. Espero que interesse mesmo quem tá acompanhando até o final o nosso vídeo. Fiz então um bolo de cenoura crua e um bolo de cenoura cozida. Ele vai pro forno, tá dando oito minutinhos, né? De diferença entre um e outro. Forno aqui, no meio das luzes. E eu preparei mais três receitas com a mesma massa do cenoura cozida. Então a gente, a receita é uma só, né? Uma com cenoura crua, uma com cozida. Eu penso que o cozido é o ideal porque ele nunca dá erro. A gente pegou essa receita com a cenoura cozida e fez uma variação sem açúcar. Uma variação com o dobro de açúcar desta receita. E uma variação com o dobro de óleo. Por quê? Pra mostrar pra vocês o resultado que dá você colocar mais gordura ou menos gordura numa massa. Ou numa massa de bolo, que é disso que a gente tá falando hoje. Ou você colocar mais ou menos açúcar. E eu vou explicar por quê. Não vou fazer junto com vocês, porque eu acho que não precisa. É a mesma receita, o mesmo tempo de preparo. Só que com essas variações. Vou mostrar todas elas no final. Fica aí pra ver. Bom, pessoal. Voltando agora, a gente tá com todos os bolos assados. Trinta minutos, todos os bolos que a gente fez. E aí, ó. Esse aqui é o resultado do bolo sem açúcar. Sabe por que que ficou assim? Porque o açúcar, ele é um ingrediente que, além dele dar cor e sabor, ele é um liqueficante. Ele derrete em contato com a umidade e temperatura. A umidade dele atua na massa e faz com que tudo isso cresça e fique leve. Sem açúcar, a mesma receita, não dá certo. Então, não adianta tirar o açúcar da receita. Aliás, a receita que eu passei pra vocês já é reduzida em açúcar. Não adianta querer tirar mais do que isso. Você pode aumentar um pouco. Uns 50%. Mas não diminuir. Aqui é o bolo com mais açúcar. Sabe por que que eu fiz ele? Sabe aquele pessoal que olha a receita e fala assim... Mas se eu pusesse um pouquinho mais de chocolate, ia ficar uma delícia. Eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais doce, que vai ficar melhor. Gente, tem receitas que isso pode ser feito, mas tem receitas que isso não pode ser feito. Aliás, a maioria delas a gente não pode fazer isso. Esse aqui é o bolo com o dobro de açúcar da receita. Ele é um liqueficante. Ele derreteu e ele ferveu. Gente, esse bolo ficou desse tamanho. E ele ferveu e derreteu, ó. Vazou pelas laterais. Só que ele não tem estrutura pra segurar tanto açúcar. A proporção entre o açúcar e a farinha não era pra essa medida de açúcar. Então, ele não conseguiu sustentar aquela fervura toda que ele deu e ele desceu. Ele não tá cru. Mas ele vai tá muito doce e ele ferveu. Esse aqui é o bolo com o dobro de óleo. Se você olhar bem, ele é o que mais tem um aspecto ok. Mas ele foi o mais fofo de todos. Porque a gordura é um ingrediente que dá maciez nas produções. Sem gordura, as coisas são secas e quebradiças. Quando tem gordura, elas ficam macias. Então, o bolo com gordura ficou leve e fofo. Da mesma forma, depois que esfriou, ele murchou. Por quê? Porque ele não tem farinha suficiente pra sustentar todo esse peso das moléculas de gordura. Então, também não é o ideal. Além do que, você vai tá consumindo neste bolo o dobro de gordura que foi no outro bolo. Ele não deu errado. Mas ele não é o ideal. Aqui, a gente tem o bolo com a cenoura crua. Eu acho que ele ficou lindo hoje, gente. Que bom! Que bom que ficou! Mas 90% das vezes que a gente fazia bolo com a cenoura crua, ele murchava e ele chegava a ficar com curvas na lateral de tanto que ele murchava. Como eu comentei, depende da cenoura e da acidez dessa cenoura. Da doçura também dela. Às vezes dá certo, às vezes não. O problema é que quando você tem um comércio como o meu, bolo de cenoura é o que eu mais vendo. Todo dia sai bolo de cenoura. Eu faço todos os dias. Então, tem dia que dá certo, tem dia que não dá. Num comércio, isso é inadmissível. Não tem como não dar certo. E eu não posso vender quando não dá certo. É diferente da nossa casa. Onde a gente resolve, ah não, não deu certo, mas a gente come. Claro, tá tudo bem, a gente não vai jogar fora. Num comércio não é possível. Então, nem sempre dá certo. Esse aqui é o bolo da cenoura cozida. Eu vou abrir todos eles pra gente ver por dentro também. Mas ele, aqui ó pessoal, só pra avisar vocês, ele tava todo assim e bem alto. Só que o meu forno, ele tem um vidro que sobe e desce. E aí eu fui tirar ele do... e bateu. Mas assim, nem dá pra ver, né? Esse é o bolo da cenoura cozida. Vamos desenformar então e vamos comparar todos eles, mas vocês já viram o resultado, né? Aqui, o bolo sem açúcar. Aqui, o bolo, ó. Vou até descolar aqui a borda dele. O bolo com o dobro de açúcar. Vai sair, pessoal. Na verdade, aqui em cima, ó, ele tá colado. Vamos ver se agora sai. Ah, eu esqueci de comentar com vocês, mas eu uso desmoldante para assadeiras nos meus bolos aqui da loja. O meu desmoldante, eu optei por comprar um natural. Existe ele em spray industrializado. Eu uso um desmoldante de cera de abelha e óleo de jatobá, eu acho. Se o Tornan quiser pegar, tem um galão aqui. Eu mostro até a marca pra vocês. Eu conheço até a moça que faz. Eles são maravilhosos, tá? Acho que eu tenho que pôr o bolo na frente e a assadeira atrás, né, pessoal? Pra vocês verem. É esse mesmo, Tornan. Obrigada. Eu uso eles, ó. Ele é de mel, cera de abelha. Então, eu uso esse desmoldante. Eu unto as minhas formas de bolo com eles porque ele é mais natural. Mas você pode usar a gordura que você quiser pra untar a sua assadeira na hora de pôr o bolo. Ele vai sair facilmente. Aqui, o bolo com o dobro de óleo. Se você olhar bem, não tem nenhum grande problema nele. Porque a nossa massa já era reduzida, né? Então, não teve nenhum grande problema nele. Esse é o bolo com a cenoura crua. E aí, eu vou colocar ele neste prato aqui. Pra que vocês vejam e a gente não confunda. E esse é o bolo com a cenoura cozida. Cozida. Todos ficaram bonitos, né, gente? Todos tiveram uma boa coxão. Vamos ver se por dentro ele tem diferença entre cada um? Vou pegar uma faquinha de serra. Ai, nossa, mais torta. Olha isso. Olha, olha isso. Será que alguém tentou abrir uma lata com essa faca? Acho que sim. Vamos abrir o bolo, então, pra ver como ele tá por dentro. Posso abrir, né, pessoal? Eu acho que é importante pra eu já comentar. Ó, ele é leve, fofo. Ó, super fofinho. Ele é bem alaranjado. Vamos comparar o com a cenoura crua. Quando ele dá certo com a cenoura crua, ele fica tão lindo quanto, ó. Leve e fofo. Perfeito. Elasticidade perfeita porque ele bateu também no tempo correto. Sempre que a gente bate um produto, a gente desenvolve glúten. Então, o tempo que a gente bate tem que ser o correto na batedeira. Não é qualquer tempo que a gente pode bater. Quando o bolo de cenoura crua dá certo, ele fica lindo. Tanto quanto o de cenoura cozida. Mas nem sempre ele dá certo. Então, é... Bom, a comparação é essa. Vou abrir todos os bolos agora, mas eu vou chamar um convidado especial, que é a minha afiliada que tá aqui visitando a gente hoje, pra ela experimentar os bolos. Vou pegar alguns pratinhos pra ela comer. E uma calda de chocolate, que eu acho que combina bem também. Deixa eu preparar isso. Bom, pessoal. Agora chegou a melhor hora de comer. Mas a gente vai cortar todos os bolos antes de comer. E aí, eu vou começar, ó, cortando o bolo sem açúcar. Ele é duro. Ele murchou. Olha, pessoal. Ele não tá solado, mas ele tá pesado. Gente, é a mesma receita. Então, é óbvio que ele não tá a mesma coisa, né? Ó, ele fica duro e estranho. Fica mais borrachudo. Com certeza, sem sabor. Esse é o bolo com o dobro de açúcar. Ó, a casquinha caiu. Por quê? O açúcar carameliza quando entra no forno. Então, o bolo deve ter ficado muito mais doce. Ele também não está solado, ó. Só que tem o dobro de açúcar do que é necessário pra essa receita. Não sei se isso é o ideal, o saudável. E aqui o óleo. O dobro de óleo. Essa receita da cenoura cozida, ela é tão estável, tão estável, que mesmo com todas essas alterações, a gente tem até que bons bolos, né, pessoal? Vocês não estão vendo nenhum bolo terrível, exceto o que não tem açúcar. A gente tem alguns problemas de crescimento, apresentação, mas nada tão terrível. E aqui, nesse pratinho, eu vou colocar o bolo ideal. Tanto de cenoura crua, quanto de cenoura cozida. Os dois, vamos pôr aqui pra vocês verem, ó, bem de pertinho. Os dois estão leves, fofos e macios. E é o que eu comentei. Quando a cenoura crua dá certo, perfeito. Quando ela não dá certo, aí é o problema. Hoje ela deu. Tá ótimo. Eu vou colocar uma caldinha aqui. Eu vou chamar uma convidada muito especial, que eu comentei no início da gravação. Que ela tava chegando, eu escutei a voz dela. Ah, eu não sei. Eu não falo muito da minha vida, né? Mas eu sou gaúcha, eu nasci no Rio Grande do Sul. Hoje eu moro em São Paulo. Hoje eu sou campineira. Eu tenho minha loja aqui em Campinas. E meu filho já nasceu em São Paulo. A gente estruturou boa parte da minha vida aqui. Mas eu morei em um monte de lugares. Mas minha família continua toda lá. E aí tem alguém fazendo uma viagem hoje. Passou por Campinas e veio fazer uma visita pra gente na melhor hora. Laura, vem aqui, Laurinha, o pessoal te conhecer. E eu queria que tu experimentasse os bolos. Entra, fica à vontade. Ela tá com vergonha, pessoal. A Laura é minha filiada. Oi. Oi, Laurinha. Ó, eu vou colocar aqui. Gosta de caldo de chocolate? Eu vou colocar e tu experimenta. E é pra falar, na verdade, assim, ó. A gente tá fazendo hoje uma gravação de uma comparação, tá? A gente tá comparando todos esses tipos de bolo aqui de cenoura. Alguns com mais açúcar, outros com menos açúcar. Esses dois são receitas corretas, receitas equilibradas, tá? Um com cenoura crua, o outro com cenoura cozida. Mas se tu achar que tem alguma diferença no sabor desse bolo, pode comentar também. O pessoal vai gostar de saber. Enquanto a Laurinha come, eu queria comentar com vocês que a gente tem, então, como a gente já comentei, a gente procura responder todos os comentários do nosso canal no YouTube. A gente responde. Mas a gente também tem um perfil no Instagram. O nosso perfil no Instagram chama-se Canal Doce na Medida. Então, no Instagram, tem que escrever o canal na frente. É Canal Doce na Medida. Se você tiver algum comentário, se você fez alguma preparação, quer mostrar pra gente como ficou, pessoal, pode ficar boa ou ficar ruim. Manda pra gente. A gente vai, sempre que tiver oportunidade, comentar. E coisas específicas que vocês queiram comentar com a gente, enfim, troca de informações, a gente também pode fazer isso pelas mensagens do Instagram. Então, são duas formas de vocês acompanharem. E aí, Laurinha? Eu gostei dos dois. Não precisa comer tudo? Dos dois? Tem diferença? Eu não sei porquê, mas eu gostei mais desse aqui. Tá, esse aqui é o de cenoura cozida. Esse aqui é a que não tem mais o nome, né? Quando ela entrou, já não tinha mais. Ela tava lá fora. Achou que ele tá diferente? E como? Por que tu gostou mais? É a mesma receita, só muda a cenoura ser cozida ou crua. Não sei que eu gostei mais, mas eu gostei mais desse. Não sei dizer o que que é. Tá. Deixa eu provar de novo. Eu acho que é só desculpa pra ela continuar comendo. Turnan. O turnan tá... Exatamente. O problema do nosso turnan é que ele acha que tudo isso é só dele. Só dele. Perdeu hoje. Hoje eu sou especial. Não sei. Esse aqui, não sei. Parece que tá mais fofo, mais levezinho. Eu não sei, eu gostei mais desse. Tá bom. Bom saber. É que eu tava comentando com o pessoal, Laurinha, que às vezes com a cenoura crua ele não dá certo. Mas hoje ele deu. Só que a gente não pode ter essa variação, principalmente no preparo que nem aqui da loja, que todo dia sai bolo. Sim. Então a gente faz sempre de cenoura crua que ele nunca dá errado. O de cenoura crua às vezes dá certo, às vezes dá errado. Hoje na gravação deu certo, mas poderia não ter dado. Ele fica parecido com esse, ó, o de cenoura crua quando dá errado. Eu já fiz bolo com cenoura crua que deu errado. Nunca fiz com cebola cozida. Cenoura cozida, exatamente. E eu não sei o que que a cenoura tem de substância química que faz uma reação. Quando ele tá cozido, isso tá interrompido. Bom saber. Agora a próxima vai fazer cozida. É, essa é a ideia. Então tá, gente. Laurinha, obrigada. Pode levar lá. Pode levar pro livro também. Pessoal, ela foi e a gente vai também. Obrigada por acompanhar a gente. Qualquer dúvida escreva pra gente. A gente tá à disposição de vocês. Se tiverem sugestões de novos vídeos, novos temas, falem pra gente. Que a gente vai sempre procurando focar. A gente ainda tem muito, muito conteúdo pra expor. A gente tá só começando com o nosso canal. Mas se tiverem curiosidade sobre coisas específicas, escrevam pra gente que a gente tá fazendo a nossa listinha. E a gente vai trazer tudo que a gente puder de melhor pra vocês. Até mais!